E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews e cientistas criaram um smartphone que pode ser recarregado apenas com o som. É um protótipo de smartphone que pode ser carregado apenas com o som ambiente, como o barulho de torcida em um estádio de futebol ou conversas dentro de uma cafeteria. A descoberta foi feita por cientistas de uma universidade de Londres e por pesquisadores da Nokia. Então como funciona? Qualquer barulho que for gerado em volta do smartphone, esse mesmo smartphone consegue captar esses sons e transformar isso em energia. Dessa forma você não precisaria carregar o seu aparelho tantas vezes durante o dia. Seria com certeza uma mão na roda. Ainda não se sabe se essa tecnologia vai chegar aos smartphones no futuro. Espero que sim, porque realmente é uma boa. E saiu um rumor que a tela de Safira só vai vir no iPhone 6 Premium, ou seja, o iPhone 6 mais caro. Esse rumor saiu em uma reportagem do jornal Wall Street, um jornal de bastante importância. O problema estaria na dificuldade em fabricar esse tipo de Safira usado na tela do iPhone. A dificuldade de fabricar isso em grande escala. Então apenas os aparelhos da Apple, o iPhone 6 mais top, vamos dizer assim, utilizaria essa tela de Safira. Mas é claro, é apenas o rumor. Vamos ver como vai ser quando a Apple lançar esse novo iPhone. Então é isso, quem quiser mais informações, só clicar aí nos links da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.